Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite pra você conhecer a Play Shop Games, tá galera? Que pra quem não sabe, é a parceira aqui do canal. Lá o site tem várias coisas incríveis pra você aproveitar com preço muito da hora, certo? Headset, mouse, produtos geeks também, se você quiser. Tem muita coisa bacana, tá? Então não perde tempo não, corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli. E galera, é o seguinte, 2019 foi repleto de jogos brilhantes e títulos que deixou a gente bastante fascinado, né? E ainda mais animado pra 2020, né não? Pois é, jovens, mas se você não sabe, 2019 também foi o ano de muitas decepções em jogos. Jogos que infelizmente causou uma quantidade significativa de ódio em nossos corações. E é exatamente nesse vídeo que eu vou trazer pra vocês os 10 piores e mais rejeitados jogos de 2019 por diversos motivos, tá? Então bora lá, porque o vídeo tá apenas começando. Pra começar, eu quero citar aqui um jogo cujo eu apostava todas as minhas fichas, todas mesmo, galera. Entra, né? Era pra ser aquele jogo que deixaria a gente sem dormir por várias madrugadas jogando. Eu, sinceramente, achei o game brilhante na sua ideia. E conforme o tempo foi passando, eu já comecei a imaginar, velho, esse jogo vai ser muito louco. Mas o que aconteceu foi totalmente o oposto, galera. Com o Anthem se tornando uma bagunça ainda maior que Mass Effect Andromeda. O jogo teve um lançamento horrível, não apenas aí por questões técnicas, mas também porque era aí na sua essência fundamentalmente falho. Além disso, as coisas só pioraram a partir de então, com o suporte pós-lançamento sendo insuficiente na melhor das hipóteses e inexistente na pior. Enfim, eu fiquei muito, muito triste pelo fato de apostar as minhas fichas nesse, que é um dos jogos que foi uma das maiores decepções de 2019, não só pra mim, mas por uma pancada de gamer existente. Se você procura um game de sobrevivência bacana pra jogar, Generation Zero é aquele jogo que desperdiça totalmente seu tempo de forma imediata. Situado em uma versão alternativa da Suécia durante a década de 80, o jogo coloca o jogador pra se aventurar por uma série de campos escuros e aldeias abandonadas conquistadas por robôs. Tá, até aí, essa ideia é muito legal, mas a maior parte do Generation Zero é uma visita em paisagens duradouras e missões monótonas que traz um tédio absurdo, mano, tornando o jogo bonito, mas vazio e sem ideia ao mesmo tempo. Você é um paramédico da guarda costeira que responde a um pedido de socorro de uma plataforma offshore. Em Submerced, a ideia de terror parece bacana de início. O jogo contém uns enigmas bem legais, uns quebra-cabeça muito interessantes, mas o verdadeiro enigma aqui, mano, sabe qual que é, velho? Como que uma coisa dessa foi ser lançada, mano, com uma jogabilidade tão horrível assim? Meu Deus do céu, galera, tem hora que eu fico pensando, pô, velho, os caras gastam tempão pra fazer o jogo e no final das contas sair essa carniça aqui. Meu Deus do céu, galera, nem conheça a Submerced se você não quiser ser decepcionado em 2019. Outro jogo que eu queria ter trazido pra vocês aqui no canal é Davis Hunt, galera, um game de ação e aventura em terceira pessoa, que na sua estética não parece ruim, tá ligado? Na primeira vista, assim, não parece ruim, não. Inclusive, parece ser até da hora, mas como eu disse quando eu fui jogar Misericórdia, velho, que jogo horrível e totalmente sem brilho, mano. A movimentação do personagem é drasticamente falha e seca, além de uma história totalmente sem noção de um cara, né, que quer ser um lutador profissional, mas acaba pegando sua esposa com outro na cama. Nossa, mano, é muito nada a ver. Esse é um jogo que você pode ignorar tranquilamente na sua vida. Como o Yuki não tá mais no comando da franquia WWE e da Visual Concepts assumindo o comando, todo mundo já desconfiava das dificuldades de transição da série. Mas, sinceramente, galera, meu Deus do céu, cara, ninguém esperava que o negócio fosse ficar tão lixo desse jeito. Meu Deus do céu, cara. WWE 2K20 consegue ser pior do que todos os outros que já foram lançados, mano. Sabe por quê, velho? Porque ele não só se ausenta de melhorias significativas, né, em relação aos que já foram lançados, como foi realmente pior do que eles, mano. Além disso, uma enxurrada de bug, o que significa que simplesmente jogar começou a virar um desafio pro jogador. Cara, meu Deus do céu, mano, que desastre. Como muitos outros jogos dessa lista, galera, Daymare 1998 é um novo jogo de terror, né, que te assusta de todas as maneiras. Se você adquirir esse jogo, já considera um gamer corajoso bastante, tá? Daymare 1998, ele parecia ser incrível no papel, porque a ideia do estúdio era fazer com que o jogo, né, tivesse semelhanças com Resident Evil 2, mais que fosse algo próprio. O que isso é bom, né, mano? Não é ruim. Mas em retrospecto, porque o Daymare nem se quer, chegou perto de fazer jus ao clássico da Capcom. Na melhor das hipóteses, galera, ele era um genérico e sem inspiração, né, e na pior das hipóteses, era muito desleixado, mano, sem polimento e totalmente intolerável. Eu até trouxe o início de gameplay aqui no canal, se você quiser conferir, tá disponível aí no cartão, mas, infelizmente, galera, fiquei muito decepcionado, principalmente quando eles falaram que quiseram, sei lá, né, mano, aparecer um pouco Resident Evil. Meu Deus, que tristeza, cara. Basta alguns minutos de jogatina pra você perceber que contra Rogue Corps é uma das carniças de 2019 também. O jogo tem um combate medíocre e perdeu completamente o objetivo do que é um contra. Nos últimos anos, muitas homenagens indie apareceram como substitutos adequados, né, pra essa franquia que muita gente, por sinal, ainda curte. Então, se você tá procurando alguma boa e velha ação, dá uma pesquisada, tem muita coisa bacana e que, por sinal, eu vou trazer em breve aqui no canal também. Mas disso aqui, corre, pelo amor de Deus, galera! Com pouco marketing e um baixo alarde, Left Alive foi lançado no início desse ano. Também como uma das maiores decepções de jogos em 2019. Apesar de muita gente estar ansiosa pelo game, é bastante seguro dizer que esse é outro que não atendeu as expectativas pelo fato de uma criatividade desprezível, pouco polido e muito tediante de jogar. Enfim, Left Alive falhou miseravelmente em trazer algum sentido que preenchesse a ansiedade de quem tava esperando o jogo ser lançado. E, de novo, é tudo isso. A história é uma tragédia depois de outra. Tudo o que Ghost Recon Breakpoint tinha que fazer era melhorar a base sólida que o Wildlands tinha criado. É muito difícil, galera, eu falar de Ghost Recon Breakpoint aqui no canal, afinal de contas, eu particularmente não tive tantos problemas com bug ou coisa do tipo, tá? Mas como esse jogo faz parte de uma gama gigantesca de jogadores que trouxe muita reclamação, eu não poderia deixar de citar ele aqui na lista. Belezeira? É como eu falei, apesar de eu não ter tido problemas com o jogo, Breakpoint teve muitos problemas de bug no seu lançamento e no final de tudo, o jogo era totalmente desagradável de jogar. E com muita, muita reclamação. 2019 foi também um ano de tristeza pro Wolfenstein. O Youngblood veio como um spin-off decepcionante e esperançosamente, não foi um avanço pro futuro da série, mas se você acha que não poderia ficar pior, é aí que surge o Wolfenstein Cyberpilot. Game esse jogado em realidade virtual que de início faz você pensar, caraca, mano, agora sim, hein? Graças a alguns momentos legais de ação, porém mesmo assim, o jogo se torna decepcionante pela sua fraca inteligência artificial. Além disso, galera, em geral, o Cyberpilot parecia pouco mais que uma demonstração de tecnologia. Era muito curto e cheio de atividades chatas e no final de tudo se tornou a própria definição de tédio e nada essencial, mano. Esse é outro jogo que me entristece por saber que ficou horrível. Afinal de contas, o Wolfenstein 2, a nova ordem, foi muito da hora, mano, extremamente brilhante. Eu até fiz série aqui no canal. Mas é aquilo, né, jovens? Nem tudo são flores. Então é isso, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista de jogos que não gostamos, né? E que por sinal são jogos que, na minha opinião, foram aqueles que me trouxeram, né? Bastante decepção de alguma forma. E se você tiver alguma decepção em jogos em 2019, já deixa aí nos comentários qual jogo que foi pra gente não cair nessa armadilha de comprar um certo jogo, tá? Mas é claro, né, galera? A gente tem que lembrar que tudo o que eu falei aqui são opiniões minhas, tá? Tudo a questão de gosto e opinião de cada pessoa e de cada gamer, beleza? Apesar, né, dessa lista ser bastante focada nas maiores decepções de uma vasta gama de gamers. Então é isso, jovens. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo a todos um ótimo final de semana, um Natal repleto de alegria e saúde principalmente. E o seu presente de Natal é se inscrever aqui no canal ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade do que rola por aqui. Belezeira? Grande abraço e tudo de bom sempre.